Hey amigos, aqui quem fala é o Godenote trazendo mais vídeo pra vocês e hoje galera mais um episódio de Lucky Wars da hora É galera, Lucky Wars da hora pra vocês nessa segunda-feira e hoje eu peguei o kit Egg Vamos ver se esse kit vai ser legal de se jogar porque eu quero fazer uma partida da hora Então, nada mais da hora do que escolher um kit da hora Tomara que a gente dê sorte nessas lucks, estamos aqui no mapa Summer Que falaram que significa verão Muito obrigado, galera me ensinando sempre aí E é isso galera, passando ensinamentos, recebendo e passando né Muito obrigado Então vamos lá, vai começar daqui um minuto Não, agora 10 segundos, vamos lá Que vai começar E eu tô sentindo sorte, positividade, vamos pensar positivo Vamos que vamos, que a gente vai ganhar essa partida Vamos ver o que tem aqui Bolo, tá vendo? Começamos bem Bolo significa festa E festa significa flecha explosiva Vamos guardar isso aqui lá Nossa, mas tem gente que tá com fogo aí galera, tá com fogo aí Tacando fogo sem dó né Então ok, pegamos 3 obsidians Vamos pegar aqui já o fardinho Fazer o nosso pão Beleza Deixa eu pegar, deixa eu tirar esse fogo daqui né Vai que começa a se alastrar Ah, eu não quero que aconteça um caos aqui né Pão, tá vendo só? Nem precisei fazer galera Mas eu vou fazer mesmo assim Porque nunca é demais Vamos ver Temos 14 agora Então tá, a gente vai fazer o seguinte ó A gente vai pular aqui, pular Eita Vai pular aqui, pular aqui Vamos usar essa obsidia Acho que vai dar certinho as obsidias viu Não, não deu Então tá, deixa eu pegar aqui madeira Porque Não deu né Então a gente vai precisar Acho que vai precisar de mais madeira Se a gente não pegar nenhuma ferramenta O bloco aqui em cima A gente vai precisar pegar essa madeira Pra fazer as pontes né Vamos ver Void Nossa, que azar galera Que azar Mas tudo bem Vamos ver se esse azar que a gente teve Se converte em sorte Nunca se sabe Vamos pegar aqui blocos de madeira Pra gente fazer ponte Pra esse fist na nossa ilha Tem ali na frente Então ok Acho que aqui vai ser o necessário já Vamos ver 17 Eu acho que já é o necessário Vamos lá Tem um cara ali ó Tem um cara ali Eu acho que ele deve tá sem flecha Deve tá sem nada Vamos observar em nossa volta Ele tá ocupado lá Então vamos fazer a ponte aqui Rapidinho Ok Ele não prestou atenção na gente E é sucesso então Mais obsidias galera Caramba meu E lava Caraca Que azar Poxa vida Conseguimos duas obsidias aqui Poxa meu Muito azar Muito azar mesmo Vou ter que pegar mais madeira lá Poderia dar um pouquinho de sorte né Porque eu tô sem arma Eu só tenho esse arco aqui explosivo Que não vai ajudar por muito tempo Né Tem cinco flechas E olhe lá Se aguentar cinco flechas Se não quebrar antes Então eu tô meio azarado hoje né Que pena Vamos quebrar aqui então Vai Vamos pegar mais madeira Aí a gente faz ponte Pra aquela ilha na frente Que talvez não tenha ninguém Se a gente der sorte Não vai ter ninguém Se der azar A gente vai tá lascado Ah eu posso usar essa Essa sandia aqui Que eu peguei lá Beleza Vamos lá Pegar aqui Dezesseis madeiras Acho que já é o suficiente Vamos lá Fazer a ponte E o cara ali Tá fazendo Agora que O nosso Nossa ele morreu O cara Opa 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 Vocês viram isso É galera Atividades paranormais Aqui acontecendo né Temos um menino Com um dom aqui né Pra vocês verem Ah ele morreu Deve ter bugado Porque Né Eu acho que os ex Olha lá Tá vendo Olha lá Então vamos brincar De arc flash então Vamos brincar De arc flash Seu babaco Ok Eita tem alguém aqui Não são flechas Então alguém Já estava aqui Já deve ter pegado Tudo Que é uma pena E Não cara Você tá de tirano Mano Você tá me tirando Amiga Amiga Oh Oh Me tirando Amiga Aqui querendo subir De boas O cara me dá Uma flechada Dessa Brincadeira né Ah ele pegou tudo Galera E agora O que eu vou ter Que fazer meu Eu só tenho ovo Eu tenho ovo E três flechas Eu poderia matar Aquele cara Eu acho Só que não Ou será que sim Olha só Olha lá Vamos ver então Meus ovos Contra a sua Matei Matei pelo menos Galera Matei pelo menos Um já foi Com o nosso Kitzinha aqui Ovada neles E vamos ver o próximo Mano Vamos ver o próximo Será que Ah não exploraram Aquela ali hein Não exploraram Não exploraram Aquela ali Então vamos lá galera Vamos lá Porque eu acho que Lá naquela ilha Vai ter sorte Eu tô achando isso Galera Então ó Vamos fazer a nossa ponte Com esses blocos Que nos restam Ok Aqui assim Será que ele pegou Ele pegou as coisas daqui Vamos subir aqui assim ó Tudo na improvisação ó Tudo na improvisação É Ferrou Porque já pegaram sim ó Tem um baú ali Tá vendo Mas eu acho que se a gente Quebrar aquele baú A gente consegue Pegar o diamante Talvez hein Ou será que ele vai explodir Hum Olha só o que eu tô fazendo aqui Olha só o que eu tô fazendo hein galera Olha só o que eu tô Fazendo Meu Deus do céu Eu poderia ter morrido Só que não né É O diamante faleceu Mas ó Tem ferro aqui E eu acho que o ferro Dá pra pegar galera Eu acho que o ferro Dá pra pegar Vamos ver Cadê? Foi pra terabit Terabit Tá Vamos pegar aqui Mais desse Vamos pegar mais desse Vamos guardar esse baú Guardar isso aqui também Vamos usar isso daqui Porque fazer ponte com isso daqui É pedir pra morrer né Ah mas eu fiz errado galera Eu fiz errado né Aqui não Vamos fazer aqui ó Bora Ok Sério Se eu ganhar essa partida Vai ser muito épico galera Porque Olha só Ah mas que azar galera Hoje tá demais meu Tá terrível Desse jeito não dá não Olha só Oh força Força 5 Cadê? Eu quero aquilo lá Só que eu não vou Ah eu posso ganhar XP né Eu precisava de um livro antes Tá Então Você vende livro? Você não vende livro Vamos ver lá de cima Não é assim nada É tudo igual meu Vamos ver aquela lucky block ali Por favor Venha um pouco de sorte Eu não aguento tanto azar Por favor Ah uma tesoura Ah Legal Uma tesoura seria interessante né Pão Boa Pegar pão Ok Para Não vai fugir não A gente tá negociando ainda Calma aí É ele não quer negociar Mas olha só galera Agora a gente pode retirar isso aqui ó Com mais facilidade Ok Vamos pegar bastante bloco aqui Pra fazer as pontes Torres e tudo mais que precisar Tem eu e mais um galera Ele tá full dima Ele tá full dima E eu tô todo lascado né Eu tô todo lascado E agora? É agora galera É agora galera É agora galera Ah Não consegui derrubar ele Que pena Que pena Não foi dessa vez galera Não foi dessa vez Mas ó O cara tá tudo forte Ah Tá bom Você quer destruir a ponte Fica à vontade amigão Eu tô de boa Eu tô tranquilão Uou E aí tia slime Tchau tia slime E aí amigão Vou fazer aqui uma Uma casinha Eu já era galera Eu já Me lasquei Tô sem espada Tô sem nada Ele tá cheio de TNT lá Olha só como que ele tá Olha eu O que que eu tenho aqui Eu tenho ovos Tenho ovos Então eu vou colocar aqui assim ó Vai gastando flash aí Vai Venha Venha aqui Pula aqui Pula aqui por favor Vem aqui assim ó Pula aqui Não Ele quer me explodir Esse miserável Venha Olha lá galera Ele vai fazer a ponte galera Ele tá querendo fazer uma ponte Ele quer vir por cima ó Sai daqui mano Sai daqui Sai daqui Eu tenho um baú né Eu tenho um baú galera Eu tenho esse baú aqui Que pode talvez ser a salvação Tá O que que eu vou Eita priola Ferrou Ferrou Vou colocar esse baú aqui Se ele pular aqui Eu vou explodir ele Ai ai Não 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 Vou subir Eu vou subir aqui ó Sobe 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 Ih Você se lascou amiga Você se lascou ó Vem aqui vem Vou ficar invisível Ele não sabe que eu tô invisível galera Ele não sabe que eu tô invisível Utilizando aqui o que eu tenho Bati nele Ele não consegue pegar a gente Ele é muito lento Ih ele tá subindo galera Ih Sai daqui Sai daqui Ah Não 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 Pronto Tô invisível de novo Ele não sabe que eu tô aqui galera Ele não sabe que eu tô aqui Ok Ele é muito lento Ah no não 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 Socorro, socorro Não Não consegui É galera, eu tive muito azar Nesse episódio, não tinha como fazer Nada, eu tentei derrubar ele Quando ele subiu lá, mas não foi possível Não tinha tanto impulso no meu soco E como ele estava muito mais forte Do que eu, era meio difícil Vencer dele, né, mas não impossível Mas eu tentei galera, espero que vocês tenham gostado Do episódio de hoje, se curtiram Larga o tapão no gostei e obrigado A todo mundo que assistiu, até a próxima então Um abraço e falou!